Pois, né? Aí. Então, vamos começar? Se está tudo bem, né? Dentro do possível, vamos iniciar. Hoje nós precisamos conversar, dar prosseguimento à nossa disciplina, que é Processos Psicológicos Básicos. Convido aí o pessoal do primeiro para já ir se familiarizando a esses conceitos da disciplina. Semana passada nós fizemos uma apresentação, nós fizemos uma discussão aqui sobre um período de evolução nos estudos dos fenômenos psicológicos, dos objetos de estudo da psicologia. Nós conversamos sobre a psicologia em consciência lá em 1879, quando ela é assim reconhecida através do trabalho realizado no laboratório de Leipzig lá na Alemanha. E desde então muitos teóricos, até antes disso, mas desde então muitos teóricos se debruçam aí sobre os objetos do comportamento, de funções mentais para dar explicações aos fenômenos psicológicos do ser humano. Nessa disciplina, nós vamos estudar os processos psicológicos chamados de básicos. sensação, emoção, linguagem, inteligência, motivação. E hoje nós vamos conversar e estudar sobre a percepção, que é um processo psicológico. E no decorrer dos nossos encontros, nesta disciplina, nós vamos tratando a cada encontro de um ou dois processos psicológicos do ser humano. Então, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Se você tiver alguma dificuldade, se tiver com alguma dúvida, peço, por favor, que você me interrompa, que você fale, tá bom? Então, por favor, fique à vontade para abrir o seu microfone e me perguntar. Conseguem visualizar a minha tela aí? Percepção, processos psicológicos básicos. Só dá para ver sua tela, mas o template não. Ah, então, peraí, deixa eu fazer novamente. Obrigado, Márcia, pela ajuda. Deixa eu compartilhar de novo. Apareceu agora. Apareceu? Agora aparece, professor. Um slide de percepção. Exatamente. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E eu peço que você participe, tá bom? Que não seja só um monólogo, só uma exposição, mas eu vou te convidar o tempo todo, vou te questionar o tempo todo, para que a gente possa ir conversando e estabelecendo um diálogo sobre esse processo psicológico que é a percepção. Tá bom? Tá, ok. Vamos conversar sobre a nossa percepção. Bom, se a gente começar, eu já gostaria de convidá-la, de convidá-lo para perceber, olha só, para perceber, vejam as palavras, para perceber a quantidade de informações e estímulos que nós recebemos a todo momento. Neste exato momento, é muito provável, se você prestar um pouquinho de atenção, você vai observar que nós estamos recebendo muitos estímulos, muitas informações. Algumas são conscientemente percebidas, outras não. é muito provável que você esteja ouvindo a minha voz, é muito provável que você esteja ouvindo algum barulho externo, é provável também que você esteja vendo esses slides. Então, nós recebemos o tempo todo muitas informações e muitos estímulos. Deixa eu só verificar aqui quem está entrando. Só um segundo. Oi, Luiz, bom dia. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Tudo bom, cara. Fique à vontade, tá? Obrigado. Nós iniciamos praticamente agora, faz cinco minutos. Nós estávamos aí buscando todos que estavam tentando acesso, tá bom? Fique à vontade aí. Bom, Luiz, a gente está falando sobre processo psicológico básico e a gente vai começar pela percepção como o nosso primeiro processo psicológico básico para nós estudarmos hoje. E eu conversei com o pessoal aqui e pedi para que eles percebessem. E eu já convido que vocês fiquem atentos e atentas às palavras, tá? percebam de percepção, percebam de percepção, vejam de visão os estímulos e informações que vocês estão recebendo. Estão ouvindo de audição, vocês estão vendo aí os slides de visão, vocês estão pensando sobre o que eu estou falando num processo cognitivo, pensamento, vocês estão utilizando a inteligência, vocês estão utilizando a linguagem quando falam comigo. Então, nós estamos usando muitos processos psicológicos nas nossas interações. E essas... esse sistema sensorial vai nos auxiliando a perceber todas essas informações que nós recebemos o tempo todo. A percepção, ela trata de como nós integramos essas tantas informações que nós vamos recebendo. e nós utilizamos a percepção desses estímulos que nós vamos recebendo para que a gente interaja com o ambiente no qual nós estamos inseridos. É um processo cognitivo diretamente relacionado ao modo como nós conhecemos o mundo no qual nós estamos. Através da percepção que nós olhamos, que nós ouvimos, que nós sentimos, que nós começamos a ter nossos pensamentos, que nós começamos a fazer as nossas interpretações. Todos esses processos compõem isso que a gente está chamando e conversando hoje sobre percepção. Bom, o Neyce citado pela David Doff, David Doff, Linda David Doff, é uma autora de um livro chamado Introdução à Psicologia, que é um dos que nós estamos utilizando nas nossas aulas. Ele tem a seguinte frase, ponto em que cognição e realidade se encontram. essa é a frase que ele tem para a percepção. É o ponto em que a cognição, todos os nossos processos cognitivos, fisiológicos, se encontram com a realidade à nossa volta. E neste ponto, cada um de nós faremos as nossas interpretações. E nesse ponto que cada um de nós vamos encontrando respostas para que a gente viva, para que a gente interaja com as pessoas, com o ambiente e com tudo que está à nossa volta. tudo bem, gente? Até aqui? Pararam para observar quantos estímulos nós estamos recebendo ao mesmo tempo? Sim. Ótimo. Bom, quando a gente fala de todos esses processos acontecendo ao mesmo tempo e dessas leituras e interpretações que nós estamos dando a todos os estímulos e a todas as informações que nós estamos recebendo do ambiente, é necessário que a gente converse um pouquinho sobre a fisiologia. Todas essas operações cognitivas são apenas um dos aspectos na contribuição para a nossa percepção. nós precisamos nos debruçar um pouquinho na fisiologia para a gente ter uma compreensão de como se dá todos esses processos e depois se você quiser se aprofundar em neuropsicologia, neurociência, você vai buscar um aprofundamento nessas questões, nesse funcionamento cognitivo do nosso cérebro. mas se você não for se aprofundar para nós falarmos de processos psicológicos se faz necessário que a gente tenha uma compreensão mínima do que está acontecendo dentro da nossa cabeça enquanto tudo isso está acontecendo. De onde surge tudo isso e a gente recebendo tantas informações e fazendo tantas interpretações e dando tantas respostas. aqui eu tenho uma imagem que mostra para nós o nosso cérebro e a gente tem a definição ou a localização melhor dizendo dos córtex logo aqui na frente próximo ao olho você vai ver que eu tenho o córtex olfatório o córtex olfatório ele está relacionado à minha percepção olfativa as informações que eu recebo recebo pelo nariz cheiros odores que eu sinto eu percebo vejam eu percebo percebo o mundo à minha volta também através do cheiro dos odores isso é processado por pelo córtex olfatório e aqui eu estou falando só dos aspectos fisiológicos tá bom logo bem próximo aí do córtex olfatório você não precisa se preocupar em decorar essas regiões tá bom não precisa se preocupar em decorar isso mas nós precisamos ter aqui uma compreensão mínima do que está acontecendo dentro da nossa cabeça enquanto tudo isso acontece à nossa volta próximo do córtex olfatório eu tenho o córtex custativo que está relacionado ao meu paladar ao que eu sinto as informações que eu recebo através da minha boca tá relacionado aos sabores tá relacionado a experimentação do nosso paladar com tudo que chega até nós do mundo externo pela nossa boca aqui no olho veja que o olho tem uma uma linha vermelha que passa aqui pelo tálamo em amarelo e vai numa flecha vermelha um pouquinho mais grossa até o córtex visual que está lá na região posterior do cérebro se você colocar a mão na sua cabeça aí atrás lá perto da nuca um pouquinho pra cima da nuca você vai estar com a sua mão muito muito próximo ali da região do córtex visual então nós olhamos o mundo ao nosso redor nós temos informações que estão sendo recebidas através da nossa visão isso vai passando ali pela nossa cabeça sendo processado no córtex visual lá atrás você está olhando para essa imagem que eu compartilhei com você e está havendo um processamento cognitivo instantânea automática e muito rapidamente dentro da nossa cabeça aqui no 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 tálamo aqui passa uma flechinha o tálamo está aqui em amarelo bem na região central eu tenho uma flechinha uma linha azul que sai aqui de baixo de dor temperatura pressão propriocepção e ela sobe lá pro numa flecha azul mais grossa sobe lá pro córtex somestésico córtex somestésico ele está relacionado a sensibilidade que nós temos em todas as regiões do nosso corpo veja se sem que você veja alguém toque na sua na pontinha do dedo do seu pé você tem uma sensibilidade pra perceber que está que você está recebendo uma informação lá na pontinha do seu pé isso é processado aqui pelo córtex somestésico se você fechar os olhos e começar a tatear ao seu redor você começa a receber informações pela sensibilidade de suas mãos e você começa a dar respostas com os olhos fechados se eu coloco uma caneta na sua mão você com os olhos fechados você tateia essa caneta e você tem informações respostas pra essa informação que você está recebendo através do tato a própria excepção ela diz respeito também a nossa capacidade a nossa habilidade de localização de equilíbrio de sabermos onde estamos como nos deslocamos da velocidade com que andamos com que interagimos tudo bem povo estão aí pensando comigo estamos faz sentido pra vocês deu pra pensar aí todos os processos fisiológicos que estão acontecendo dentro da nossa cabeça pessoal do primeiro estamos juntos aí opa estamos sim professor top vamos caminhar juntos então percebendo esse mundo ao nosso redor hein agora com um pouco mais de de atenção né olha outro processo psicológico um pouco mais de atenção a tudo que está acontecendo vamos lá além desses processos fisiológicos que estão acontecendo nós temos aqui as contribuições do meio ambiente e as contribuições também nossa do próprio sujeito que percebe o mundo o meio ambiente o mundo ao nosso redor ele nos oferece como eu disse aqui no começo uma infinidade de estímulos o tempo todo a todo momento você tem você está ouvindo sons você está vendo imagens você está sentindo a pressão da sua roupa você está sentindo o seu próprio corpo alguma movimentação interna dentro do seu próprio corpo você está sentindo a temperatura se está calor se está frio está sentindo a poltrona que você está sentada a cadeira a cama que você pode estar deitada são assim interações e estímulos que a gente vai recebendo de forma infinita o tempo todo todo dia e as nossas experiências as nossas vivências quando eu digo as nossas eu digo de cada um de nós elas se combinam ou elas contribuem para essas para as respostas que nós vamos dando a todas essas informações que nós estamos recebendo que loucura isso né que legal certo Luiz o Luiz gente eu não apresentei se o Luiz me permite o Luiz ele está qual o semestre Luiz estou no oitavo oitavo isso mesmo Luiz está lá no oitavo viu gente cara assim muito receptivo solícito a gente está aqui com o pessoal do primeiro Luiz pessoal do segundo e pessoal do terceiro você precisar de alguma coisa tiver alguma dúvida com relação a sua formação com relação ao material Luiz é uma pessoa que pode te auxiliar muito tá bom Luiz eu queria pedir mesmo né isso com vontade com certeza eu queria pedir se tem algum grupo da sala que eu podia ficar para também estar inteirado do material dessa aula que eu acho que eu conheço começou do noturno não conheço ninguém que está fazendo essa matéria só tenho eu aí se alguém puder me colocar num grupo nessa matéria eu agradeço muito ótimo eu vou fazer essa intermediação tá bom vamos lá então a gente viu as contribuições do meio ambiente as contribuições das nossas próprias experiências sim a Adriana ela está aguardando para o senhor assentar ela na aula deixa eu ver aqui não está aparecendo aqui para mim Carmen ela não está aqui no lobby não está pede para ela sair e entrar de novo porque ela não aparece aqui no lobby para mim não tá bom obrigada obrigado por avisar de nada bom habilidades construtivas do que trata-se nós vimos que o ambiente nos oferece uma infinidade de estímulos e de informações o tempo todo a todo momento e que as nossas experiências os nossos aprendizados eles contribuem para as respostas que nós vamos dando para as interpretações que nós vamos dando a partir dessas informações que nós recebemos e quando a gente fala em habilidades construtivas nós estamos falando de operações que ocupam um lugar de destaque na nossa percepção a maneira como nós nos movimentamos como nós interagimos como nós falamos nos comportamos como nós olhamos aqui e ali como nós damos essas respostas o tempo todo tem a ver com esse negócio que a gente chama de habilidades construtivas que é esse levantamento de hipóteses que nós fazemos o tempo todo o tempo todo a partir das informações que nós recebemos o tempo todo nós estamos recebendo informações do ambiente o tempo todo nós estamos recebendo estímulos do ambiente à nossa volta e o tempo todo nós estamos levantando informações aliás levantando hipóteses dessas informações que nós estamos recebendo e tentando dar respostas lembra que eu falei se eu pedir para você fechar o olho você deixa de ter nesse momento com os olhos fechados a sua visão que poderia te auxiliar no levantamento dessas hipóteses e colocar sobre a sua mão uma caneta sem que você veja através de tudo que é processado lá no córtex somestésico você começa a tatear essa caneta e tudo vai se processando lá no córtex e você começa a levantar hipóteses puxar uma caneta um lápis ou um canudo que está na minha mão aí você começa a levantar hipóteses e tentar dar respostas é deve ser uma caneta por que que você começa a levantar hipótese e dar respostas porque você tem experiências anteriores a como seja a o que seja para que serve uma caneta quando nós falamos de habilidades construtivas para a percepção nós estamos falando dessas operações que acontecem o tempo todo que é levantar hipóteses nos anteciparmos buscarmos todas as informações que nós temos armazenadas na nossa memória outro processo psicológico e darmos respostas para que a gente mantenha ou estabeleça essa interação com o ambiente porque veja senhora psicóloga e senhor psicólogo o ambiente o mundo ele está nos oferecendo nesse exato momento uma infinidade de informações uma infinidade nós não temos condições de perceber entre parênteses percepção e processar todas essas informações mas a nossa atenção entre parênteses outro processo psicológico vai fazer com que a gente selecione algumas dessas informações que são mais importantes para esse momento e a gente vai levantando hipóteses e dando respostas buscando informações anteriores que foram armazenadas de experiências e vivências passadas por exemplo se você já utilizou uma caneta você tem informações armazenadas na sua memória a respeito de como é uma caneta qual é o formato de uma caneta para que serve uma caneta se alguém nunca pegou uma caneta na mão pode ser que quando ela fechar os olhos e você colocar uma caneta em suas mãos ela pense que é uma madeirinha por exemplo sei lá ou qualquer outra coisa que ela tenha uma experiência anterior que tenha esse formato que tenha essa textura estão acompanhando aí tudo bem sim ótimo até aqui alguém quer perguntar alguma coisa então vamos lá vamos começar a perceber me permitam essa redundância proposital perceber a nossa percepção quando a gente fala de levantar hipóteses isso fica muito mais evidenciado quando diante de nós temos uma um estímulo ambíguo que vai nos forçar a levantar algumas hipóteses e nos proporcionar a chance de termos uma várias interpretações diante do mesmo estímulo aqui nessa imagem a gente tem uma obra do artista holandês Maurits Esker e essa obra chamada de o prédio de Esker eu gostaria que você olhasse para ela com bastante atenção percebam que eu recebo um estímulo eu tenho uma informação diante de mim os meus olhos estão olhando para essa para esta imagem e eu começo a buscar levantar hipóteses e eu começo a tentar dar respostas para essas hipóteses que eu estou levantando a partir do ponto que você fixa sua atenção nessa imagem você vai ter respostas diferentes por exemplo você está olhando esse prédio de baixo para cima ou de cima para baixo a partir do seu ponto referencial aqui de fixação de atenção você vai ter respostas que são diferentes para o seu ângulo de interpretação dessa imagem estão vendo aí faz sentido não faz o que vocês acham eu achei bem interessante porque conforme a forma que você olha você vê imagens ele é totalmente diferente ele chama bastante atenção porque tem várias formas então vai depender do ponto de vista que eu estou olhando isso percebam percebam que a gente está falando de um estímulo aqui de uma informação que propositadamente o artista pintou esse prédio com informações ambíguas dependendo da escada para a qual você olhar você tem um referencial do formato desse prédio se você olhar para as pessoas lá em cima talvez a impressão a leitura que a gente faça é de que nós estamos olhando esse prédio de cima para baixo se você olhar para uma pessoa que está aqui embaixo subindo as escadas nós temos uma outra interpretação e para essas interpretações para esse levantamento de hipóteses vejam que eu preciso resgatar lá na minha memória algumas informações prévias tais como escada pessoas alguém sentado num banquinho um casal lá em cima corrimão uma mesa são informações que nós já dispomos ou pelo menos algumas pessoas já dispõem estão armazenadas e diante de um estímulo nós vamos resgatar todas essas experiências e vivências para que a gente vá levantando hipóteses e vá procurando dar respostas e tudo isso está acontecendo em milésimos de segundos levando em consideração todo o processamento fisiológico que está acontecendo dentro do nosso cérebro levando em consideração também todo esse estímulo que o ambiente está nos oferecendo e levando em consideração as nossas experiências prévias a respeito de tudo isso de modo que nós vamos concluir ou lembrar que a percepção que a nossa percepção ela depende de nossas experiências que as nossas interpretações elas são influenciadas pelos nossos pontos de fixação que as nossas experiências que as nossas vivências elas vão se transformar ou vão servir como lentes diante dos estímulos e informações que recebemos do ambiente nos proporcionando expectativas e motivos mais um parênteses motivação quando a gente fala de processo psicológico vamos para mais um exemplo aqui as informações vão sendo recebidas nós vamos selecionando armazenando recebendo armazenando recebendo armazenando algumas se perdem no meio do caminho outras ficam armazenadas na nossa memória de curto prazo outras vão ficar armazenadas na nossa memória de longo prazo e à medida que nós vamos a cada dia aí vivendo interagindo com o mundo nós vamos resgatando essas informações que estão armazenadas estão vendo essa imagem sim quem respondeu por favor Márcia obrigado Márcia é olhem bem para essa imagem nós temos momentos diferentes para a mesma imagem o que te lembra essa imagem quando você olha para ela as estações do ano inverno verão primavera e outono isso mesmo as estações do ano então a gente tem o resgate de uma primeira informação que já está armazenada quem me respondeu por favor Luciana obrigado então a gente Luciana nós temos aí o resgate de uma primeira informação que está armazenada já há bastante tempo que existem quatro estações climáticas no ano aí eu tenho uma segunda informação que também está armazenada que essas quatro estações são primavera verão outono inverno e eu estou levantando essas hipóteses e dando essas respostas a partir simplesmente desse estímulo aqui que me foi oferecido dessa imagem que está diante de mim e aí eu posso perguntar para você para vocês né eu gostaria muito muito que todas e todos pudessem participar dentro do possível se nós olharmos para essa imagem para esse quadrante superior esquerdo esse mais branco qual a estação do ano que nós poderíamos afirmar que nós temos aqui no primeiro quadrante superior esquerdo inverno né inverno por que inverno parece que está nevando ali também parece que está frio você não vê a grama e essa do lado não vê a grama né está tudo branco nos remete ao frio a neve isso ótimo e essa do lado direito superior nesse quadrante então de ensolarado legal qual a estação do ano verão verão todos concordam que pode ser verão esse quadrante superior direito alguém tem alguma outra percepção verão 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 o quadrante inferior esquerdo esse mais rosa parece primavera por causa das flores parece por causa das rosas vocês acham isso todos acham alguém tem uma percepção diferente não é primavera com base nos quatro com base nos quatro olhando para os quatro juntos a gente distingue cada um deles como inverno verão primavera e outono mas se por exemplo tivesse só a imagem do verão aquele verdinho de cima da direita a gente poderia dizer que seria outra estação também porque por exemplo no Brasil não tem a neve que tem ali naquela foto então poderia ser também um dia de inverno com o sol é porque a gente está olhando os quatro juntos sim é verdade isso exatamente e sem contar que a gente aqui em São Paulo vive em ser as quatro estações no mesmo dia ao contrário da neve é enchente é chuva então é associativo é verdade a gente vive em ser tudo aqui que bacana é isso mesmo e aqui nesse último no último quadrante é inferior inferior direito qual estação? outono e o tempo nublado né outono e o tempo nublado legal gente percebam que a gente está falando de percepção hoje percepção nosso primeiro processo psicológico observem que diante de um estímulo de uma informação que o ambiente que o ambiente nos ofereceu qual ambiente? puxa nosso computador nosso celular que nos mostrou essa imagem eu tenho um estímulo uma informação que me foi dada e o ambiente está fazendo isso com a gente o tempo todo quando a gente olha eu já começo a usar a visão aqui que faz parte do meu sistema sensorial eu começo a pensar fazer uma avaliação e essa avaliação ela vai perpassando aí uma infinidade de processos e de conexões lá nos meus neurônios e naqueles córtex visual que está lá na minha parte posterior do meu cérebro e eu vou fazendo algumas algum levantamento de hipóteses e buscando respostas a partir de experiências que cada um de nós temos experiências que cada um de nós já vivemos e aí sim eu começo a dar respostas para os estímulos que me estão sendo apresentados alguns pontos aqui nesse exercício são bacanas de nós analisarmos veja eu apresentei para vocês o meio ambiente apresentou para vocês uma imagem com esses quadrantes de modo que quando nós olhamos imediatamente nós lembramos das quatro estações se eu apresentasse para vocês somente um dos quadrantes talvez talvez nós nem lembrássemos das quatro estações talvez nós lembrássemos de um parque sei lá de um bosque talvez de uma região com mais árvores talvez essa lembrança nos remetesse a um parque que nós visitamos no final de semana mas se eu oferecesse um outro estímulo outra informação a partir somente de um quadrante como a pessoa que nos ajudou que eu não lembro o nome nos disse e eu falasse para vocês gente qual estação do ano veja que eu estou dando um estímulo mas somente com um quadrante a gente levaria em consideração que poderia ser um dia de sol mais frio eu poderia estar no inverno as respostas poderiam ser diferentes pois o levantamento de hipóteses e de informações armazenadas são diferentes de uma pessoa para a outra faz sentido para todos para todas estão aí no caminho estão seguindo comigo como que está sim estamos sim tá legal boa então vamos lembrar aí que nós estamos o tempo todo redirecionando os nossos esforços e buscando fazer a detecção e registrando assim uma infinidade de conteúdos o tempo todo a gente está combinando todas essas informações e combinando e associando essas informações entre si e entre tudo aquilo que nós temos armazenado tudo aquilo que nós temos armazenado é um processo gigantesco né maravilhoso estudar isso não é o que vocês acham interessante eu acho muito mais eu acho maravilhoso viu isso é fantástico cara a gente tem a oportunidade de estudar esse nosso funcionamento humano mental cognitivo comportamental isso é fantástico e acabo arremetendo a lembranças também né isso isso é fantástico viu bom isso é verdade para você não é verdade pelo menos é uma percepção minha né eu acho muito acho um privilégio nós podermos estudar psicologia sim maravilhoso é e são coisas que a gente vive no nosso dia a dia que a gente muitas vezes nem percebe né professor que é tão natural é tão natural né a gente vai vivendo e processando essas informações todas e dando respostas o tempo todo para tudo que nos está sendo apresentado é verdade e aí diante de uma imagem como essa por exemplo né me permita um exemplo aí bem bem bruxulo alguém olha para a gente né nesse quadrante aí superior esse que está mais verdinho e fala não isso aqui é um inverno aí você fala assim não aqui é um verão não aqui é um inverno aí vira uma confusão danada a gente briga a gente quebra o pau e briga com o marido briga com a esposa briga com o colega só porque a pessoa tem uma percepção diferente e vamos lembrar a gente está estudando hoje sobre percepção e que a percepção ela é influenciada ou pelo menos definida com as interações que o ambiente aliás com as informações que o ambiente nos oferece com todo aquele processamento fisiológico que cada um de nós temos e com todas as experiências e vivências que cada um de nós vamos carregando ao longo da vida e a gente vai brigar porque a pessoa tem uma percepção diferente da nossa bom ciclo perceptivo o que que quer dizer esse termo o que que quer dizer esse termo chamado de ciclo perceptivo a partir de uma informação de um estímulo que nós recebemos do meio ambiente outros outros órgãos do nosso sistema sensorial vão ser requisitados e serão acionados no exemplo que que eu tenho aqui se nós ouvirmos uma batida muito forte é muito provável que a gente inicie esse ciclo perceptivo que 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 a partir dessa batida forte foi acionada aqui a minha audição mas aí talvez eu já fique mais atento é acionada a minha atenção a minha visão eu procure olhar olhar para ver o que está acontecendo os meus pensamentos a minha inteligência começa a processar esse esse evento e eu começo a levantar hipóteses e dar respostas por exemplo eu estou aqui num cômodo de repente eu ouço uma batida muito forte na porta eu ouvi a audição a batida foi tão forte que eu inicie um ciclo perceptivo opa o que está acontecendo eu já fico atento atenção aí eu já levanto de onde eu estou aqui para dar uma olhadinha na direção da porta visão em meio a tudo isso eu estou pensando sobre o que pode estar acontecendo puxa o cachorro está solto será que entrou alguém no quintal puxa será que alguém da minha família aqui que está lá fora e caiu alguma coisa e a partir dessa leitura que eu vou fazendo de todos esses estímulos de todas essas informações levantando hipóteses eu dou respostas para esse evento que ocorreu isso é o que a gente chama de ciclo perceptivo e isso está acontecendo o tempo todo né todo dia deixa eu só fazer uma anotação aqui para eu não esquecer legal bom uma outra uma outra uma outra questão importante quando falamos de percepção é a localização que está relacionada a necessidade que nós temos necessidade de sobrevivência de interação com o meio ambiente que é saber onde os objetos estão em meio a esse ambiente que nos circunda nós olhamos e nós estamos vendo e quando eu estou falando isso eu peço que você vá fazendo isso aí tá você está sozinha não sei se está acompanhado mas vá fazendo essa se percebendo tá percebendo as suas próprias sensações e as suas operações sensoriais aí que estão acontecendo enquanto a gente está nessa conversa veja erga a sua cabeça um pouquinho tire a sua cabeça dessa tela por favor e olha ao seu redor quando você olha ao seu redor você consegue identificar e isso parece ser muito natural mas nós conseguimos identificar o objeto que está perto o objeto que está mais longe o objeto que está ao alcance de nossas mãos aquele que eu preciso me levantar para pegar é como se diante dos nossos olhos diante da nossa retina fosse projetado um mosaico cheio de cores cheio de brilhos de texturas e o nosso sistema perceptivo a nossa percepção fosse organizando essa infinidade de imagens de cores de brilhos que estão diante de nós e a partir de uma referência que eu tenho entre o objeto que está mais distante e o que está mais próximo eu sou capaz de localizá-lo e falar e perceber poxa esse objeto eu alcanço com a minha mão aquele que está um pouquinho mais distante e eles vão vão apresentar para a gente alguns termos um deles é esse que eles chamam de figura e fundo em um estímulo em um estímulo existem duas regiões distintas geralmente nós vemos parte dessa figura e o restante é o fundo as regiões vistas elas contêm objetos de interesse e aí eu quero te convidar para a gente fazer um exercício aí onde você está olha ao seu redor está olhando ao redor de onde você está por favor sim está olhando legal diante diante de tudo todos os estímulos de todas as cores objetos que estão aí diante de você escolha um e foque a sua atenção nele fez isso sim legal ainda com foco de atenção de interesse nesse objeto que você está olhando sem tirar o foco de atenção desse objeto perceba que todos os demais continuam aí no seu campo de visão mas já não fazem mais do seu ponto de interesse percebe isso percebo estão ali no que vão chamar de visão periférica enfim estão aí no fundo desse dessa figura desse objeto que se tornou seu ponto de interesse temos aqui algumas imagens de figura fundo lá da psicologia da gestalt o que vem são imagens bem conhecidas mas faz parte aqui da nossa da nossa discussão sobre percepção e aí o que que vocês veem alguém pode duas duas pessoas se olhando e no meio em outro ângulo né percebendo por outro ângulo eu vejo a base de uma jarra o que que você viu primeiro as pessoas ou a jarra eu vi primeiro as pessoas depois é que eu consegui visualizar a jarra legal então a gente pode dizer que as pessoas foi o seu foram o seu objeto de interesse inicial né sim sim mais uma figura e aí povo o que que vocês veem aí eu vejo uma árvore os pássaros tem um gorila e uma e um e um felino também né uma leoa do professor tem 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 foi a primeira coisa que eu vi um gorila e uma leoa aí se encarando será que todos veem isso? eu visualizei eu visualizei ao mesmo tempo a árvore o gorila e a leoa se olhando aí é eu também tem mesmo tem uma árvore né e os pássaros logo acima quando nós temos tem um peixe também tem um peixe também tem um peixe também isso lá embaixo é verdade é olha temos aí nessa informação nesse estímulo a árvore e as aves lá em cima somente quando a árvore e as aves são o nosso objeto de interesse todo o restante passa a ser o fundo mas nós temos também peixes um gorila e uma leoa aí é quando a árvore e as aves passam a ser o fundo dessa figura né mais uma essa aqui é um pouquinho mais complexa vocês veem uma senhora mais idosa ou veem uma jovem uma senhora mais jovem eu vejo uma menina uma menina? eu vejo as duas vejo as duas uma menina a orelha da menina é o olho da senhora né é? eu vi a menina primeiro agora que eu consegui visualizar a senhora o colar da menina é a boca da senhora e vai por aí essa é uma figura um pouco mais complexa figura é fundo também e dependendo do nosso ponto de interesse do nosso objeto de interesse nós vamos ver aqui ou a menina olhando lá pra trás ou a senhora aqui de perfil olhando pra baixo né mas vejam essas figuras que são lá da gestalt figura fundo elas estão nos ensinando que quando nós olhamos quando nós utilizamos a visão pra perceber as informações ao nosso redor nós temos objetos que são de interesse e outros que não e que isso vai perpassar pelos estímulos pelas informações que o ambiente me oferece pela pelo meu processamento fisiológico e pelas experiências e vivências que eu tenho anteriormente para quem já viu essas imagens ela a sua percepção já está sendo influenciada por suas experiências e vivências para quem nunca viu essas imagens os objetos de interesse nessa imagem é que vão dar respostas para essa pessoa quando ela visualiza sim alguém falou alguma coisa eu por exemplo não consigo ver a senhora eu só estou vendo a menina quando você se remete ao objeto de interesse o que isso significa exatamente não necessariamente nenhum tipo de questão psicológica eu estou dizendo aqui acho que foi o Gerson que falou objeto de interesse perceptivo foi o que te chamou atenção nessa imagem e aí Gerson claro que nós precisamos ou podemos fazer vários tipos de avaliações aqui mas lembra que antes de começar a passar as imagens aqui eu pedi para que você olhasse ao redor do seu ambiente você fez isso sim fez escolheu um objeto sim na minha frente não precisa me responder tá mas pense consigo por que que você escolheu esse objeto diante de tantos que você tem ao seu redor nesse momento ele passou o seu objeto de interesse ah entendi claro que nós podemos continuar essas avaliações aqui né a partir ali de um processo verificando muito mais questões psicológicas de cunho mais aprofundado mas nesse momento de percepção é esse objeto que eu elegi para prestar atenção e pronto vamos lá tudo bem até aqui gente tudo certo tudo certo legal muito bom tá todo mundo por aí né sim bom vamos lá outra outra questão que nós temos aí influenciando a nossa percepção é isso que a gente chama de agrupamento deixa eu só receber alguém que está aqui chegando só um segundo parecida é o agrupamento o agrupamento ele pode acontecer por proximidade por semelhança e por fechamento olha só Gerson nós não vemos objetos contra um fundo tão somente mas nós buscamos um agrupamento desses objetos às vezes simples padrões eles podem formar grupos quando nós os observamos e aí nós vamos ter explicações a partir das informações que o ambiente nos dá a partir desse processamento fisiológico cognitivo que está acontecendo e a partir das vivências e experiências que nós temos como eu respondi para o Gerson pode ser simplesmente a escolha de interesse nesse momento mas né puxa existem questões psicológicas por trás dessa escolha muito provavelmente existe às vezes são questões que não são tão significantes assim mas às vezes pode ser questões que são mais significativas né quando nós entramos num processo psicoterapêutico mas vamos ver o que o que quer dizer esse agrupamento desses objetos que nos são apresentados também tem algumas imagens aqui para a gente para a gente conversar o que vocês veem por favor bolinha 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 peça de dominó peça de dominó é mesmo não tinha pensado nisso e aí psicólogas e psicólogos me ajudem por favor três grupos com seis bolinhas cada um o que três grupos com seis bolinhas cada grupo três grupos legal vocês veem três colunas e olha que agora eu já estou direcionando as perguntas né três colunas ou seis linhas ou seis colunas três colunas três colunas duplas isso sim duplas por que por que não seis colunas porque elas estão muito próximas delas são duas bem próximas e depois quando vai para a outra é mais distante e incitivamente a gente acaba agrupando isso nós agrupamos a nossa percepção busca essa organização esse agrupamento que a gestalt vai falar que é a proximidade entre esses objetos nós vemos três colunas e não três linhas três colunas duplas ainda porque tem seis colunas aí na nossa frente mas nós agrupamos e aí a gente vê três colunas e não três linhas né porque também tem três linhas de bolinhas cada linha com seis bolinhas não é sim pro isso isso aí legal o conhecimento desses conceitos nos ajuda até em processos de memorização né quando você decora um número de telefone de CPF se nós memorizamos de três em três ou de dois em dois o que nós temos aí diante de nós gente olha só não há certo ou errado viu é questão de percepção ai professora eu já vejo sequência lógica eu vou me libertar da professora de educação infantil que é em mim eu vou me libertar mas eu vejo sequência o que você vê Márcia eu vejo sequência assim de você tá estimulando o raciocínio lógico então você vê quadradinho balinha quadradinho balinha então você tá estimulando pra que a criança continue nesse seu raciocínio mas eu vou me libertar dessa professora de educação infantil ainda eu juro mas não isso não é negativo não viu Márcia é só percepção não sei tô brincando eu acho interessante que assim cada um tem seu ponto de vista então quando a gente tem uma coisa muito forte com a gente você já bate o olho e inconsciente já é direcionado pra uma questão isso nesse sentido aí perfeito nesse sentido é ótimo porque nós estamos estudando processos psicológicos básicos e hoje percepção vejam as percepções são diferentes não certas ou erradas mas são diferentes porque elas perpassam os aspectos fisiológicos os estímulos que o ambiente dá pra nós mas as nossas interpretações e as nossas interpretações elas estão carregadas de nossas experiências e vivências e a nós psicólogos e psicólogas é muito 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 importante lembrar sempre disso pra que a gente não tenha a nossa percepção como a correta pra que a gente não tenha a nossa percepção como a de referência muito importante isso viu talvez algumas pessoas aqui nesta imagem vão ver colunas de quadradinhos se alternando com colunas de bolinhas professor eu vi 24 bolinhas e 24 quadrados bom você contou as bolinhas e os quadradinhos alguém viu quatro linhas aí? é eu vi não perdi quatro colunas e doze linhas doze linhas? conto nas de cima né? aham bom a gente tem doze colunas e não quatro linhas mas não no sentido de que tá errado né? no sentido de uma interpretação perceptiva de um ato perceptivo né? doze colunas contando aí as colunas que se alternam de quadradinhos e de bolinhas né? mas temos também quatro linhas quadradinho bolinha quadradinho bolinha quadradinho bolinha mais uma e aqui o que vocês veem? eita e psicólogos e psicólogos me ajudem me ajudem por favor triângulo incompleto triângulo incompleto ótima resposta correto ou não né? óbvio não é não não tem correto não não tem não mas alguém nos ajuda triângulo incompleto? é um triângulo só que ele não tá com as partes por que um triângulo? um triângulo com quatro buracos oitão percebam percebem que um dos fenômenos que acontece quando nós estamos percebendo é o fechamento nós buscamos essa sincronia na na nossa percepção não necessariamente nós temos um triângulo diante de nós temos alguns traços né? mas nós podemos ver um triângulo faltando partes um triângulo com buracos nós temos traços aí né? professor sim? eu fico incomodada com essa imagem porque eu quero terminar ela pois é é uma é é isso faz parte da nossa percepção buscar esse esse fechamento né? como que que nós buscamos essa simetria em tudo que nós percebemos é muito natural é me incomodou também e eu sentia o desejo de que unisse mais cada um deles para que ficasse perfeita a imagem se vocês passarem o dia de vocês bem por isso tudo bem tá? agora se vocês ficarem perturbadas muito com esse triângulo aqui a gente conversa depois tá? tô brincando mas é é só uma necessidade de que a nossa percepção tem que esse processamento cognitivo tem dentro de nós de buscar esse fechamento essa ordenação é é nas informações que nós recebemos tá? professor sim? essas percepções também variam de acordo com a idade da pessoa né? porque se eu mostrar isso para uma criança posso ter outra resposta quem falou isso? Cristiane? eu Cristiane quem? Cristiane eu Cristiane do Cristiane olha só sua resposta está correta mas eu posso se você me permite reformulá-la sim aliás sua resposta está ótima mas vamos levar em consideração que a nossa percepção é precisa ser considerado os aspectos das experiências das vivências logo uma criança né? sim tem as experiências tem menos experiências e vivências que o adulto né? de acordo com a idade dela claro isso lembra que eu falei da caneta se eu colocar a caneta com a pessoa a pessoa estando com os olhos fechados se a pessoa não teve uma vivência uma experiência com a caneta ela não vai saber identificar qual é esse objeto para nós que somos estudantes a caneta nos é muito mais familiar para uma pessoa que não é um estudante independente da idade pode ser que uma caneta para ela ela nem use caneta né? é isso aí Obrigado Cristiane Cristiane e como que os teóricos aí se vocês me permitem só um parênteses do construtivismo nos orientam de objetos de questões que fazem ótima a gente faz a gente faz a gente falando a gente falando a gente não tem nem que seja professor por exemplo para que a percepção desse seu aluno seja mais adequada professora, eu não ouvi nada não sei se os colegas ouviram mas para mim trouxe tudo o que você falou também não, me contou tudo ficou falhando peraí, vamos voltar melhorou o microfone, a conexão que está falhando mandando de áudio daí para cá fica cortando e picotando isso, melhorou agora? sim melhorou a conexão oscila aí o áudio fica ruim, né mas eu dizia a partir do que é da contribuição da Cristiane que os teóricos do construtivismo principalmente eles já nos orientam a respeito dessa percepção desses conceitos muitas vezes o professor de educação infantil ele usa em suas explicações um exemplo que está muito distante o Vigotes que também fala sobre isso da percepção da criança eu estava dizendo aqui talvez o professor está lá falando de morango e aquela criança dependendo da escola não tem acesso a morango ele nunca experimentou um morango não conhece o sabor de um morango então a sua compreensão a sua percepção vai ser dificultada porque o objeto a informação que está sendo dada na explicação do professor não faz parte da sua vivência então é importante o professor lá da educação infantil ter conhecimento desses conceitos que nós estamos estudando também vamos lá ainda que outra falei da localização vamos falar um pouquinho aqui da distância e do movimento porque nós estamos percebendo a distância que os objetos estão de nós da profundidade que eles estão assim como nós estamos percebendo o movimento desses objetos um exemplo que eu que eu lembro aqui nesse momento a respeito da percepção que nós temos da distância do movimento é quando você vai atravessar uma rua você vê faz uma avaliação logo após um processo cognitivo automático imediato muito rápido da distância e do movimento que está vindo aquele carro na sua direção e aí em questão de segundos você faz dar uma resposta não dá tempo de atravessar ou não dá tempo de atravessar eu tenho algumas imagens aqui também para a gente ver para a gente perceber essa questão da nossa percepção da distância e do movimento olha essa o pessoal que queria completar o triângulo não vai querer acertar aqui as minhas linhas hein e aí como que vocês veem essas linhas já quero arrumar elas agora meu dia não vai ser o mesmo olha não vai querer acertar meu slide deixa ele desse jeito essas linhas elas estão retas elas são são paralelas estão na horizontal né considerando as linhas na horizontal os quadradinhos brancos e pretos eles estão um pouco deslocados para a direita para a esquerda mas as linhas horizontais elas são retas talvez alguém tenha a impressão de que ela está um pouco mais levantada né para a direita ou para a esquerda mas as linhas horizontais são são retinhas apesar de que a nossa percepção é influenciada né pode nos proporcionar um erro de percepção outra e essa aqui essas estão girando se você olhar só para uma continua girando não vai se olhar para todas sim se você olhar para todas nós temos a impressão de que elas estão girando mesmo né é é um erro de percepção né mais uma olha essa que coisa linda vai ninguém vomitar aí ficar com ânsia é professor aqui tem labirintite já é um problema fica sentadinhos aí se nós olharmos somente para um círculo aí para um conjunto de círculos ele está parado né mas quando nós ampliamos aqui o nosso objeto de interesse e passamos a olhar ao mesmo tempo para todos eles estão nós temos a impressão que eles estão girando né bom localização distância em movimento e o reconhecimento logo nas primeiras etapas do reconhecimento o nosso sistema perceptivo ele vai buscar informações como nós temos visto aqui na nossa discussão a partir dessas informações que nós recebemos e muito rapidamente ele vai fazer leitura vai comparar as mais variadas informações que nós temos armazenadas na nossa memória e vai ali nos remeter a lembranças enfim a todo esse conteúdo para nos dar resposta do que é esse objeto para que serve qual a finalidade que está diante de nós e aí como a Cristiane nos lembrou se a pessoa não tem nunca teve contato vivência com esse objeto ela vai levantar hipóteses lembra daquela imagem do prédio ela vai levantar hipóteses eu nunca vi isso não sei o que é mas nós vamos levantar hipóteses o tempo todo se eu apresentar alguma coisa aqui que você nunca viu nós vamos levantar hipóteses e tentar dar respostas e aqui eu tenho uma imagem como exemplo essa belezura aqui professor sim a Cris a internet dela caiu acabou saindo da sala e ela entrou de novo no link ela está esperando o senhor adicionar ela ela não está aparecendo aqui ela não está aparecendo não ela vai precisar sair e entrar novamente que ela não está aparecendo tá bom obrigada obrigado por avisar de nada então quando nós olhamos aqui gente para esta imagem observem que nós olhamos estamos utilizando a visão e e todo um processo cognitivo está acontecendo e além da visão que é esse esse aparelho essa esse recurso do nosso sistema sensorial nós estamos buscando informações para darmos resposta a qual seja esses objetos que estão diante de nós e se você já teve algum tipo de experiência vivência com essas frutas você vai começar a dar nome a elas primeiro que a gente vai levantar a informação de que estamos diante de frutas depois eu começo a discriminar quais são essas frutas talvez a gente esteja vendo e responda que estamos diante de morangos maçãs taquis amoras melão tangerina laranja porque talvez isso para nós possa parecer muito lógico o que pode não ser para algumas outras pessoas dependendo das experiências e vivências delas tudo bem sim ótimo então já para nós caminharmos aqui para o nosso encerramento uma última imagem o que é isso poderia me responder por favor um coelho o que um pato um coelho um coelho ou um pato um pato e um coelho e um coelho também tem os dois um coelho ou um pato pode ser outro bicho também isso vai depender das nossas experiências das nossas vivências dos coelhos que a gente já conheceu dos patos que a gente já conheceu e como é importante nós psicólogos e psicólogas estudarmos esse processo psicológico e se alguém vê um coelho e o outro vê um pato isso não precisa ser motivo de conflito é um coelho é um pato é um gato pode ser o que a gente quiser depende da nossa percepção que vai estar levando em consideração aqui o estímulo que o ambiente está nos oferecendo vai estar levando em consideração todo o processo fisiológico que está acontecendo de processamento de informações de conexões nos nossos neurônios de busca na nossa memória de informações que estão lá armazenadas a respeito de como é um coelho a respeito de como é um pato e a partir do levantamento de hipóteses que nós vamos fazendo não só diante dessa imagem mas diante de tudo que o mundo nos apresenta o tempo todo nós vamos dando respostas e interagindo com as pessoas e com o mundo ao nosso redor tudo que nós ouvimos também é uma informação também é um estímulo que o mundo nos dá que as pessoas nos dão e nós vamos dando respostas a partir das interpretações que nós estamos fazendo e como aquela imagem como esta ou como aquelas que estavam pareciam que estavam girando mas não estavam como aquela que nós buscamos agrupamento que nós buscamos fechamento quando nós ouvimos também as pessoas falando algumas coisas para nós nós buscamos esse fechamento nós buscamos esse agrupamento nós fazemos essas interpretações e nem sempre senhoras psicólogas e psicólogos as nossas interpretações são as corretas nem sempre as nossas respostas são as corretas no sentido de que existe também a interpretação do outro existe também o que o outro quis dizer quando ele falou o que falou por isso é muito importante nós estudarmos percepção hoje e continuarmos estudando percepção durante a nossa caminhada e todos esses processos psicológicos que estão acontecendo o tempo todo nas nossas interações tá bom aqui está algumas referências tem essa introdução à psicologia de Ilgert para Atxu e tem o da David Doff Linda David Doff que é a introdução à psicologia que nós estamos utilizando ele também tem esse manual de psicologia positiva de cognitiva se você quiser aprofundar aí os seus estudos tá bom eu compartilho esse material com as representantes aí que eu mencionei no início para que você possa compartilhar com os colegas da sala por gentileza tá bom eu agradeço muito que você esteve aqui gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para fazer ou alguma contribuição alguma coisa né fique à vontade essas imagens eu entendo que elas a percepção que a gente vai ter vai depender da nossa subjetividade né das experiências que a gente já teve mas ainda assim são imagens que tem até mesmo o propósito de mexerem com a nossa percepção né e transpondo isso para para a vida mesmo eu penso que a vida é muito mais complexa do que isso e aí se a coisa se uma imagem que é algo mais objetivo pode nos trazer tantas percepções diferentes imagino que a vida não pode realmente fazer e aí acho que justifica também toda dificuldade que a gente tem mesmo né psicológica de lidar com tantas informações ainda mais no momento que a gente está vivendo né com bombardeado de informações 24 horas por dia né exatamente Luiz ótima sua contribuição e ainda pesa sobre nós a nossa formação somos humanos continuamos sendo mas estamos estudando psicologia então nós vamos auxiliar pessoas a lidar com todas essas percepções equivocadas com todas essas interpretações que causam sofrimento emocional com todas essas dificuldades de relacionamento interpessoal por conta de percepções equivocadas o Aaron Beck que é um o principal teórico da da psicologia cognitiva comportamental ele fala que o nosso sofrimento emocional não diz respeito da circunstância que nós estamos vivendo mas sim da interpretação que nós temos dessas circunstâncias da percepção que nós temos dessas circunstâncias os pensamentos que nós temos a partir dessas percepções bom povo é isso aí a vida é muito mais complexa né como o Luiz nos disse que a gente possa pensar a respeito disso que a gente possa nos aperfeiçoar nos aprimorar e continuar nos aprofundando na nossa formação a formação que nós escolhemos que é a psicologia professor eu posso fazer um breve comentário sim é muito boa a sua aula e a sua ideia de percepção ela é tão ampla né ela dialoga com a questão artística né eu sou músico e quando você falou no foco no objeto né quando a a percepção ativa a criatividade também não é professor e outros processos aí os místicos vão falar da questão contemplativa também que é um que é um assunto interessante para os leitores para os leitores de Jung não é professor e eu lembrei de uma frase aí que ouvindo as suas observações uma frase da escritora Anais Nink ela diz que nós não vemos as coisas como as coisas são nós vemos as coisas como nós somos isso é uma frase de é um insight psicológico não é não nossa excelente frase excelente e tem tudo a ver com a nossa discussão aqui hoje viu Gerson bacana muito obrigado é Anais eu não conheço essa escritora Anais Nink Anais Nink Anais Nink 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 isso Anais Nink é não vemos as coisas a a frase é ipsis literis isso não vemos as coisas como as coisas são nós nós as vemos como nós somos né excelente bacana muito obrigado bom fim de semana professor e colegas obrigado pela sua contribuição obrigado Luiz obrigado a todos que que contribuíram de alguma forma ou falando ou estando aqui conosco foi uma manhã bem bacana mais uma vez eu peço desculpas por algum transtorno para nós iniciarmos a nossa nosso encontro é a gente tenta vamos tentando nos encontrar para que a gente continue nesse caminho de estudo de desenvolvimento profissional acadêmico mas também pessoal e que você tenha uma excelente sexta-feira que você aproveite muito o seu final de semana e até até a semana que vem antes de nós encerrarmos eu gostaria de pedir dois minutinhos para o pessoal do do primeiro e do segundo ao pessoal do terceiro se quiserem permanecer também fiquem à vontade mas eu só preciso conversar com o pessoal a respeito da nossa disciplina de quarta-feira obrigado viu gente pessoal do terceiro aí um abraço para vocês e o pessoal do primeiro e do segundo me esperem só mais um minutinho por favor valeu professor um abraço gostei da aula eu que agradeço valeu meu irmão tchau professor obrigado tchau obrigado eu bom final de semana professor bom final de semana para você tchau povo do primeiro e do segundo estão aí me ouvindo né estamos bom eu tenho um assunto para tratar com vocês a respeito da nossa aula de quarta-feira é rápido tá dois minutinhos na quarta-feira nós estamos vocês estão com a disciplina de análise experimental do comportamento certo sim disciplina que eu estive com vocês nesta quarta-feira alguém esteve na aula na quarta-feira eu estive Márcia tá eu também Luciana isso houve um um reajuste na nossa carga horária e a disciplina de de quarta-feira análise experimental do comportamento